Essa é a senhora do nosso irmão Marcos Vícius E vamos mostrar aqui o desenvolvimento dele DI, né? Ciência intelectual E tem como tocar velão, com certeza É só dar pra você Parabéns a você Segunda aula tem que ir com calma, né? C Nessa data Que Aí já entendeu? Brinda Que mudou o tom Mudou pro lado Viu, gente? Essa aí Você pode também, viu? Professor Alberto, volta pra dar aula Vamos lá